Emanuele, Emanuele, Emanuele. O que foi? O que foi? Aqui. Depressa, depressa. Viu? É uma mulher num cavalo. É a coisa mais bonita que eu já vi. É essencial que a encontre. Isso pode ser arranjado quando ela voltar do passeio. Ainda é muito cedo. Por que não volta pra cama? Eu não consigo. Eu sim. Quem é? O seu anfitrião. Ah, pode entrar. Você dormiu em paz? Teve sonhos sensuais? Como sempre na sua casa. O que há com ele? Ah, a flecha do cupido. É? O seu anfitrião.